Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Silva e nessa aula eu vou falar da Vending Page que converte no Facebook. Não basta a gente saber criar os anúncios, otimizar, se tudo que a gente fizer no anúncio, por exemplo, a gente mandar para a página errada, então aqui, normalmente a gente sempre para anúncio do Facebook, para você converter bastante, o ideal é que você crie ofertas irresistíveis. O que são essas ofertas irresistíveis? Por exemplo, no meu caso eu estou falando de um curso, certo? Para que você se interesse pelo meu curso, precisa ter um atrativo. Não adianta eu só fazer um anúncio falando que o curso é bom, sendo que você não conhece, você nunca viu. Então, a primeira vista, o que você vai querer? Eu vou até entrar aqui no Facebook para mostrar o anúncio. A primeira vista, o que você vai querer é justamente conhecer. E como que você conhece? Você está lá, você está aqui no Facebook perdido e de repente você vê o meu anúncio, como que eu atraio para você clicar? Eu faço uma oferta irresistível. O que é essa oferta? Eu te convido para que você curta a minha página e receba algo. Receba uma oferta que talvez vá te ajudar. Uma informação, um ebook, um webinário. No meu caso, por exemplo, além de um webinário dos cinco aulas do curso. Então, é isso que atrai. Então, olhando aqui na campanha, eu criei um anúncio chamado Campanha Criar Vista. O que tem nesse anúncio? Nesse anúncio é muito simples. Aqui está um anúncio. Ganhe cinco aulas grátis. Essa é minha oferta irresistível. Ganhe cinco aulas grátis. Aprenda como fazer marketing na maior rede social. Clique em curtir e descubra. Então, aqui é minha oferta irresistível. Essa é minha oferta para te atrair, para chamar a sua atenção. E, claro, quando você clica no anúncio, o que vai exibir para você é esta página. Aqui. Eu até mostrava da forma que ela é exibida. Tá? Desculpa, eu cliquei no lugar errado aqui. Mas a forma que ela aparece é dessa forma aqui. Você vai ver essa página aqui, eu falando. Por exemplo, curso de Facebook. A seta está indicando, ó, clique em curtir. Né? Para você curtir a página. E aqui eu reforço novamente, ó. Curta a nossa página e tenha acesso exclusivo ao conteúdo de fãs. Aprenda a utilizar o Facebook para negócios e gere mais vendas. É uma promessa, né? Que eu estou te vendendo. Com o Facebook, eu vou te ensinar a você utilizar o Facebook para gerar negócios e mais vendas. Ah, legal. Gostei. A outra promessa é que eu vou entregar o quê? Tenha acesso a cinco aulas do curso de Facebook para empresas e aprenda na prática tudo o que você precisa saber sobre o Facebook. Clique em curtir. Então aqui é a imagem, é a primeira imagem que eu levo a pessoa a curtir a minha página. Ok? Até aí, beleza. Eu ganhei. Eu ganhei já um fã na minha página. Só que quando a pessoa curte a minha página, é revelado uma nova aba para ela. Para o fã. Né? Essa aba de fã. que é praticamente a mesma coisa, só que aqui eu entrego... Eu entrego a promessa. Qual é a promessa? Então, você quer... Aprenda como fazer marketing no Facebook e revolucione a sua empresa. Então, você quer isso? Você quer ter acesso a cinco aulas do curso de Facebook para empresas? Então, cadastre. Eu vou remover aqui, ó. Só para mim para o formulário. Então, se cadastre aqui e você vai receber esses vídeos no seu e-mail. Por que tudo isso, gente? Isso aqui é uma estratégia. Não só para a gente agariar e curtir, mas para a gente também captar esses e-mails. Esses e-mails para que você possa ter um relacionamento via e-mail com o seu público-alvo. Com as pessoas que estão interessadas no seu produto. Por quê? Porque só o Facebook não te garante que você vai vender. Não te garante que você vai construir um negócio. Por quê? Porque no Facebook, a pessoa que curte a sua página, você não tem acesso ao e-mail dela. Né? Você tem um... Ela está ligada à sua página. Você vai postar conteúdo para ela. Porém, ela não... Relativamente, ela recebe esse conteúdo todo dia. E, às vezes, tem fã que ele curte por curtir. Não participa. Mesmo sendo do público. Então, as pessoas que você consegue captar através de uma aba especial. Que a pessoa vai colocar o e-mail dela. Você pode fazer isso aqui, ó. Eu vou entrar na minha conta, aqui, de Aweber. Depois eu vou deixar o link, caso quem queira. O que é o Aweber? Só para deixar mais fácil para você. Vou até vir aqui na parte de preço, para vocês entenderem como é que funciona, né? Quem quiser aderir, fique à vontade. O Aweber é muito simples. É... Ele é um... Ele é um... Ele é um autoresponder, né? Na verdade, ele é uma plataforma de e-mail marketing. Que funciona como um autoresponder também. Existem outros, tá? Tem o... Tem o MyChimp, que eu posso abrir aqui para vocês. Para mostrar. Tem o MyChimp. E tem um outro também que é gratuito. Porém, você não consegue ter um relacionamento via e-mail. Você só gera formulários, tá? Esse aqui eu já falei em vídeos... Outros vídeos do curso. Tá? Para você começar a construir... Construir... Captar os e-mails. Tá? Então, esses são três, assim, que você consegue. Você consegue integrar... Principalmente o UFO, você consegue integrar com o MyChimp. O MyChimp tem autoresponder. Porém, o autoresponder do MyChimp... É... Ele é pago. Né? Então, o MyChimp... Como que ele funciona? Ele é gratuito para você criar uma conta. Vou até entrar aqui para você. É... É gratuito para criar conta. Porém, você tem que... Porém, você tem que... Deixa eu só adiantar aqui. Ok. Estou aqui no MyChimp. Porém, o autoresponder dele, você tem que pagar. Né? Ó... Tá vendo aqui? Você tem que fazer o upgrade. Eu tenho a parte gratuita. Só que a parte gratuita vai me dar uma coisa muito interessante. Eu consigo subir uma lista de e-mails. E eu consigo disparar 12 mil e-mails gratuitamente. Depois disso, claro, eu tenho que pagar. Né? Mas para quando você está começando... Você fazer um disparo de 12 mil e-mails... É muito bacana porque você consegue ter uma ferramenta que vai te ajudar a entregar resultados. Né? Ele mostra aqui ó... Quantas pessoas... É... Foi enviado 500 e pouco. Quantas abriram. Quantos clicks teve. Quantas pessoas deixaram fechado. É... Teve um salto. Então, ele exibe vários relatórios. É... Pessoas que estavam na lista. Pessoas que saem. Pessoas que aderem à vista. Então, aqui você consegue fazer tudo isso. É muito bacana também. Porém, gente. Eu não vou falar do MyChimp. Tá? O MyChimp, se você quiser saber, dá uma pesquisada no YouTube. É... Tem alguns vídeos em inglês. Eu sei que muita gente não manja de inglês. Nem eu manjo também. Mas... É... O nosso foco. Eu quero... Prezar qualidade pra vocês. Na qualidade. O melhor autoresponder que eu considero hoje. Pra fazer esse tipo de trabalho. É o que eu utilizo nos clientes da agência. Né? Então, o melhor autoresponder é o Aweber. E é ele que a gente vai falar. Tá? Então, como funciona o Aweber? Você precisa ter um cartão internacional. Primeiro ponto. Pra aderir a ele. E... Um plano. Um básico dele. É de 19 dólares. Até 500 subscribers. Né? 500 inscritos na sua lista. Tá? Então, o que acontece? Quando chegar a 500 inscritos na lista. É... Os valores começam a aumentar. Tá bom? E outra coisa é que você pode mandar e-mails... É... Direto. E também... Pode testar por 30 dias. Né? Então, como que funciona? Você paga um dólar. No primeiro mês. Pra testar por 30 dias. É assim que funciona. Então, você vai ter que colocar seu cartão aqui. Fazer uma inscrição. É... Pelo seu link. Né? Eu te passo um... Um link. Eu deixo na descrição do vídeo depois. Um link pra você poder ter acesso. Caso você queira usar o Aweber. É... E aí, a partir disso, você... Utiliza. Tá bom? Então, eu vou entrar aqui na minha conta. É bem facinho, tá gente? Fazer o cadastro. Eu já tô aqui na minha conta. Aqui eu tenho... Tem várias vistas, né? E... E por exemplo, a lista... Essa lista aqui... Ela está... Aqui, ó. Inscrição Face. Então, eu venho aqui em... Em App Form. E eu tenho as vistas pro blog, pro site e pro Facebook. Né? Então, por exemplo, o cadastre... Facebook é essa aqui, ó. Tá? Essa é a vista do Facebook. Que eu quero receber o bônus. Também tem uma outra aqui. Também tem uma outra aqui. Né? Que é a da fanpage. Que é uma antiga. Né? Que podia também cadastrar por aqui. Enfim, essas eram as duas vistas do Facebook. E eu vou ensinar a vocês como que faz isso. Primeiro instante, quando você entrar aqui, você vai ter que vir aqui, ó. My List. My List. Pra quê? Pra você criar uma lista. Então, você vai fazer um processo de criar uma lista. Primeiro ponto, você vai vir aqui. E vai listar algumas vistas, né? Desculpa, gente. Eu acabei entrando em coisas que não eram. É... Primeiro ponto, você vai clicar aqui, ó. Create End Manage List. Cliquei aqui. Ele vai me levar pra página pra poder criar uma lista. Então, eu vou ativar essa lista que tá perdida aqui. Pra gente poder... Pra eu poder ensinar a vocês. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou pegar essa lista. Clicando duas vezes. Ele vai me exibir aqui. A parte pra mim colocar o nome da lista. Então, por exemplo, eu vou criar... É... Vista. Facebook. Vista Facebook. Aí vai falar que o nome ainda não tá bom. A gente pode colocar um underline pra ver se vai. Ou ele sugere alguns nomes de vista aqui. Então, Facebook. Underline curso. Vamos ver se vai. Vou colocar Facebook. Underline curso. Pronto. Ele me ativou. Pronto. Aqui eu posso colocar uma descrição dessa vista. Então, é uma vista para contatos da fanpage. Aí, aqui você vai colocar seu nome inteiro, seu contato. Aqui você pode editar o endereço, se você quiser. Claro que você vai ter que colocar. Aqui embaixo você pode colocar para receber notificações. Aí você coloca seu nome. E um e-mail. Tá? Eu, no caso, vou colocar o e-mail do curso, né? Eu quero receber notificações. Quando a pessoa entrar na lista, eu quero saber quem entrou na lista. E da onde que veio. Então, aí, você recebe uma notificação. Adiciono aqui. Ok. Tá adicionado. Dou um save. Ok. Tá salvo. Essa é a primeira parte. Ok? Nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é para você configurar. Então, você pode vir aqui e colocar um nome, né? Por exemplo, no meu caso, Facebook Business. No seu caso, você vai colocar o nome da sua empresa. Website, né? Da empresa. Então, você vai vir aqui e colocar o seu site. Aqui você pode configurar um e-mail, né? Contato. Que vai na assinatura. .com.br Aqui você pode selecionar se você quer posts da fanpage. Eu coloco não, né? Nesse caso, eu não quero incluir. Também não. Não quero nada que... Mas você pode conectar se você quiser. Se você quer que a pessoa possa compartilhar. Tá? Eu não gosto. Ok. Feito isso. Aqui eu posso subir uma logo. Tá? Se você tiver logo da sua empresa. É... Você procura ela. Por exemplo, eu vou subir uma logo aqui só para exemplificar. Então, vem aqui. Suba logo. Aperta upload. Prontinho. Ele sobe a logo aqui. Ok. Feito isso. Posso salvar. Aqui você pode mudar essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem para a pessoa quando ela recebe o e-mail do opt-in. O opt-in é uma permissão que a pessoa dá para entrar na sua lista, né? Você pode habilitar quanto não habilitar. Nos Estados Unidos é obrigatório fazer essa habilitação. No Brasil não é obrigatório. Mas o ideal é que você tenha a confirmação do usuário. Então, aqui você escolhe. Faz um texto. Indicando, ó... Obrigado por ter entrado em nossa lista. Tal. E clique no link abaixo para fazer a sua confirmação e receber o link do e-book, o link do vídeo agora. Tá? Então, é assim que você vai produzir. Ou você pode traduzir também, ó... Essa mensagem para você saber o que é. Basta vir aqui no Google Translator. Se você não fala inglês. Como eu. E vai falar, ó... Recebemos o seu pedido, blá, 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 blá. Aí você pode copiar isso aqui. E vir aqui e trocar o texto. Tá? Ó... Recebemos os seus pedidos de informações. Aí você coloca aqui para se cadastrar. De Facebook, por exemplo. Business. É... E antes de começar a enviar informações solicitando, quero ter certeza da sua permissão. Aí a pessoa clica aqui no link. E... E pronto. Aí já tá tudo ok. Né? Ela vai receber essa confirmação. Aqui você pode colocar o nome da pessoa, se você quiser. E pedir na confirmação. Confirmação de informação sobre Square. Ok. Aqui embaixo você pode editar o endereço, caso você queira colocar o endereço na assinatura. É... É... Um endereço de assinatura, seu nome, enfim. Tudo isso. Tá? E aqui você pode dizer se você quer o requerimento opt-in ou não. Eu... Não coloco. Né? Por quê? Porque se a pessoa já tá entrando na minha lista, é porque ela quer... É... Receber. Então não precisa da confirmação dela. Se ela não quiser mais receber, ela clica lá... É... Em saída, pede pra sair da lista e pronto. Acabou. Tá? Então é... Isso... Eu deixo off aqui. Mas você pode pedir a permissão. Se você pedir a permissão, ele vai enviar esse e-mail aqui ó... Falando pra pessoa clicar no link. Se você deixar off, ele não vai mandar esse e-mail. Tá bom? Claro que aquilo que eu falei. Uma regra, dependendo da empresa e tudo mais, o ideal é que você peça essa confirmação pra... É... Pra ficar mais bonitinho. Tá bom? Aqui eu vou pegar... Uma página. Que é a página que eu direciono quando a pessoa se inscreve na lista. Né? Pra cadastrar aqui. Só pra gente aí poder adiantar o nosso... O nosso lado. Né? Aí eu fiz essa parte. Coloquei aqui uma página de sucesso quando a pessoa... A página que a pessoa vai ver quando... De sucesso é essa aqui ó. Obrigado. Aí você se inscreveu na nossa lista com sucesso. Receberá um link no seu e-mail. É... Importante blá 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 blá. Aí a pessoa sabe que... Vai precisar te colocar bonitinho lá. Tá? Eu clico em salvar. Ok. Cliquei em salvar. Aqui ele tá pedindo o endereço. Eu vou copiar de uma... Alguma lista que eu tenho aqui. Espera só um pouquinho. Pra gente adiantar... O nosso lado, né? Mais lista. Vamos clicar aqui. Gente, eu tô ensinando essa parte aqui antes. É... Pra quando você for pra ferramenta ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, aqui ó. Minha assinatura, tá? Então... Você faz a sua. Eu só vou fazer aqui pra... Agilizar o nosso processo. Ok. Coloquei a assinatura ali de e-mail. Clico em save to change. Ok. Ele fez todo o processo. A nossa lista já tá criada. Por exemplo, se eu voltar aqui no Aweber. Ele vai me exibir... A minha lista aqui ó. Lista, curso, Facebook. Tá vendo? Eu tenho... 67% dela criada. O que que eu preciso agora? Fazer um formulário pra essa lista. Aí o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no menu... Aqui no topo. Em home. E mudar o nome da lista aqui ó. Eu quero lista Facebook. Quando eu fizer isso, ele vai mudar... Pra lista aqui. Basta eu vir aqui ó. Ab form. E aí não tem nenhum formulário. Tá vendo? Você tá vendo essa página? É aqui que você cria o seu formulário. Que você vai inserir... Aqui. No Facebook. Tá? Então deixa eu fechar essas duas páginas aqui. Pra não atrapalhar mais a gente. Então você vai clicar aqui ó. Muito simples. Você vai... Create a new web form. Ok. Aqui ele tem vários formulários prontos. Dependendo da empresa que você for. Tá? Ó. Você pode dar um upload de formulário aqui ó. É... Tem esse azulzinho. Vermelhinho. Enfim ó. Você pode... Você pode escolher o seu que melhor se encaixa né. Ó. Você pode aumentar aqui ó. Tá vendo? Diminuir. Aumentar. É... Tem outros... Vários outros templates. Você pode escolher. Basta só dar um... Upform aqui né. Ó. Pode... Enfim. Eu vou escolher um facinho aqui pra gente poder editar. Um que melhor se encaixa. Eu vou pegar esse... Mais simples né. Pegar na cor vermelha mesmo. E aí aqui o que a gente pode fazer? Eu no caso, vou copiar essa oferta irresistiva aqui ó. Aprenda. Né. Pra gente colocar. Aqui. Você pode fazer isso quando você for colocar no blog. Tá vendo? Ele pega... É o texto. Aí você pode dar uma diminuída né. Pra não ficar tão... Tão grande. Pode tirar o espaçamento também né. E aí você salva. Tá. Aqui você pode editar os campos ó. Por exemplo. Tá. Name. Você coloca nome né. Salvar. E-mail. Você pode colocar o traço. Né. O botão. O botão aqui não dá pra editar. Dependendo do formulário você consegue editar. Você consegue colocar uma... Escrever o nome do botão. Não. Vamos ver se esse outro aqui. Ele dá essa opção. Não. Ele não tá dando essa opção. Mas o que a gente pode fazer é aumentar aqui né. E aqui no texto a gente coloca uma cor mais chamativa. Um... 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 Um preto. Aí pode ser. Eu não gostei gente desse formulário. Eu vou pegar um outro. Esse aqui é o mais bonitinho. Né. Aí aqui você vem. Edita o seu... Seu form né. Seu red. Você pode escolher querer deixar ou não. Tá. Eu só tô mostrando aqui como... Como é as funcionalidades. É... Você pode escrever aqui. Receba. Seu bônus. Agora. E aí você personaliza. Aqui. Você pode mudar a cor do topo se você quiser. Ou por exemplo aqui ó. Posso escolher uma cor. Tá. Se quiser laranja. Ou vermelho. Tá vendo. Posso vir aqui e escolher. Posso escolher chapado ou com efeito. Né. Aqui em salvar. Botão a mesma coisa. Basta vir aqui em cor. Escolho a cor do botão. Por exemplo. Quero um botão mais vermelhão. Ou mais laranja. Ok. Quero com efeito ou sem efeito. Posso centralizar o botão também. Como o botão tá grande. Então por exemplo. Receba o bônus. Agora. Aí o botão não fica tão grande. Você pode personalizar a fonte. Ou deixar a fonte maior. Tá. Você pode aumentar a caixa aqui. Ou pra caber. Aqui embaixo. Você pode colocar. Se você quer. Colocar termos ou não. Eu normalmente deixo sem. Tá gente. Não coloco. Tá. Deixo só o formulário. Eu coloco. Em outra personalização. Enfim. É mais ou menos assim. Que você cria o seu formulário. Tá. Eu no meu caso. Que é o que a gente vai utilizar. No Facebook. Eu vou deletar essa parte aqui. Ok. Tá. Vai ficar só. Eu só quero o formulário. Vou salvar esse formulário. Vou para. Go to stop. Aqui eu vou dar o nome. Para esse formulário. Né. Por exemplo. Form. Underline. Fan page. Que é a. Fan page do curso. Aqui eu vou clicar em. Custom page. Para eu poder colocar uma URL. E aí a gente vai colar aquela URL. Da inscrição de página. Então. Eu vou clicar em. Custom page. Agora. Para acessar ela. Eu tenho que lembrar aqui. Barra. Curso Facebook. Pronto. Ok. Essa é a. E você. Vai fazer. A sua. Tá gente. Vocês. Criam. Em. HTML. Pode ser uma imagem. Também. Só para falar para a pessoa. Que. Ela. Vai ver essa página. Quando ela terminar o cadastro dela. No formulário. Vai exibir essa URL. E aqui embaixo. A mesma coisa. Custom page. Seleciona. E coloca. Aqui tem um botão interessante. Que você pode colocar. Que a pessoa possa fazer login. Pelo Facebook. Integrar. Pelo Facebook. Como você vai utilizar. No Facebook. Essa é uma opção legal. Para ficar igual a minha. Aqui ó. Tá vendo. A pessoa loga. Pelo Facebook. Então. Se você quiser. Você faz isso. Dá um save. E prontinho. Seu formulário. Ele tá pronto. Aí. Basta você ir para o passo 3. E no passo 3. Você vai te gerar o código. Para que você possa. Pelo passo 3. Inserir. Na programação. Tá. A programação. Da sua página. Então. Se você quer. Em HTML. Aqui está o HTML. Você basta. Copiar. E utilizar. Tá bom. Então. Ok. Vamos para a criação. Da nossa página. Partindo do momento. Que eu tenho as imagens. Vou mostrar aqui ó. O que que eu. Utilizei. Para criar. Né. Aqui tem um código. Mas. É muito fácil. Esse código. Eu vou. Depois. Deixar na descrição. Do vídeo. Para que vocês possam. Copiá-lo. E só mudar alguns. Alguns itens. Tá. Aqui a imagem. Para a pessoa. Que não curtiu. Eu já falei sobre isso. Né. Então. A pessoa. Quando. Cai na página. Vai vir essa. Essa oferta. Né. Você pode. Criar. A sua oferta. Você pode. Dar um ebook. Gratuito. Lembrando gente. É. Para que a sua oferta. Tenha resultado. E para que seja bacana. Para o seu usuário. O ideal. É que você. Sempre. Pense. Na questão. De dar alguma coisa. Para o seu usuário. Né. Faça. Participar de uma promoção. É. Deu um ebook. Ou um vídeo. Ensinando ele. Algo de valor. Por que? Porque. Essa é. É um convite. Você está fazendo um convite. Para uma pessoa. Curtir a sua página. Então. É. Esse cliente. Ou esse usuário. Que vai cair na sua página. Que clicar no seu anúncio. Ele está esperando. Receber algo. Né. Ele não está. Ele está. Procurando uma solução. Para algum problema. Que ele encontrou. Por exemplo. O problema dele. Deve ser. Não conseguir vender. Pelo Facebook. Ou achar o Facebook. É. No meu caso. Interessante. Para vendas. Mas não sabe. Como divulgar a marca dele. No Facebook. Então. Eu dou uma oferta. Para ele. Eu ofereço. É. Uma parte. Do meu produto. Eu ofereço. Dicas. Para que ele possa. Fazer parte. Então. Se você é uma academia. Por exemplo. Você pode dar dicas. De dieta. De como se faz exercício. Se você é um advogado. Você pode dar. Algumas dicas. De como. Ganhar. É. Se precaver. De. Certas situações. Você pode. Criar um ebook. Por exemplo. Dando. Ideias. E dicas. Também. Ou por exemplo. Aprenda. Os. Dez. Maiores. Erros. De x. Coisa. Então. Você faz um vídeo. E fala isso. Você gostaria de aprender. É. Tal coisa. Clique. Curtir. Que eu te ensinarei. Clique. Curtir. Para saber como. Um exemplo. Tá. Então. É assim. Que você vai criar sua oferta. Você tem que pensar. Na sua oferta. Você tem que ter estratégia. Né. Antes de você anunciar. Você tem que pensar. Na sua oferta. O que você vai dar para o seu cliente. Né. Para que. Você atraia ele. A partir desse momento. Você fez. Isso. Você vai criar uma segunda imagem. Aqui. Que é essa imagem. Onde a gente vai. Que recebe a programação. Tá. Então. A gente vai falar dela agora. Eu vou fechar aqui. Vou abrir o aplicativo. E no aplicativo. É muito fácil. Como que funcionam as coisas aqui. Quando você instalar. Eu vou até instalar ele novamente. Aqui. Em uma outra página. Tá. Você vai procurar aqui. Stat. HTML. Iframe. Tabs. Tá. Eu vou ensinar da forma mais fácil. De você instalar um aplicativo. Porque. Dá para instalar um aplicativo. Pelo Facebook. Também. É basicamente. O mesmo processo. Muda poucas coisas. Porém. Você tem que subir na sua hospedagem. Né. Isso aqui. A gente vai utilizar. É. Uma coisa diferente. A gente vai utilizar. Propriamente. Eu vou colocar aqui. O que eu quero. Numa página. Diferente. Na pizza. Antes. Eu vou instalar. E aí. Eu vou instalar. Demora um pouquinho. Para instalar. Pontinho. Provavelmente. Já deve ter instalado. E aí. E aí. E aí. E aí. Prontinho, tá instalado aqui, ó, aqui embaixo, tá? Eu já tinha instalado outras abas, então por isso ela tá instalada aqui. Mas eu vou mostrar desde o começo como que ele vem. Então, aqui a página carregou e quando ela vem, ela vem assim, ó, em branco, né, sem nada, pra você poder administrá-la. Aí aqui tem alguns recursos que você pode utilizar, mas ela não tem muito segredo, tá, gente? Você pode adicionar abas aqui também, ó, tá? Tem umas outras formas de você, segunda aba, e assim vai. Se você quiser, tem o Help, e aqui você tem algumas configurações. Por exemplo, ah, eu quero colocar o código do Analytics pra analisar, é interessante isso, pra você saber o que tá acontecendo na aba. Posso criar uma tab do Facebook, tá, o nome da tab, por exemplo, é... Por exemplo, o bônus. Tá, você salva aqui. Pode customizar um ícone também, aí ele explica como que você customiza aqui, tá? Você tem que instalar. Também é facinho, mas tem que instalar, criar um aplicativo, instalar. Enfim, nessa aba a gente não vai falar disso. A gente vai falar de coisas práticas. E aqui a conta, né, que você tem com eles. Então é bem básico. A parte da instalação da fanpage é bem simples. Você vai clicar aqui, ó, por exemplo, a imagem, public content, é a imagem que você vai colocar pra pessoa que não é fan. E fan content é o conteúdo de fan, né? Então público, conteúdo público. Fan, conteúdo de fan, tá? Então vamos lá. Então o primeiro passo, você vai clicar em edit. Aí ele fala aqui que tem um texto e tal. E você tem duas formas. Você pode subir uma imagem por upload. Né? Quando você estava pela primeira vez, ele te dá essa opção. Opa, voltando aqui. E aí você pode tirar algumas coisinhas aqui. Só configurando aqui. E aqui ele me dá a opção de poder chamar a imagem pela programação. Não é isso que eu quero. Eu quero subir a imagem normalmente. Então eu vou voltar na aba do curso. Aqui. Na aba do curso ele me dá a opção de justamente eu subir. Porque foi a primeira aba que eu criei. Então a primeira vez que você criei uma aba, ele te deixa você subir basicamente a imagem. Né? Tá vendo aqui, ó. Aqui tem uma imagem. Se eu editar ela, eu tenho a opção aqui, ó. De subir, change image. Eu consigo subir uma imagem. Eu venho aqui na minha pasta. Por exemplo, a aba. Aqui dentro. E eu pego a imagem que eu quero para a aba non-fan. Clico nela. Envio novamente. É isso que eu quero. Fazer o upload. Ele vai trocar a imagem para mim. É a mesma imagem. Então não vai fazer muita diferença, né? Tá vendo aqui a mesma imagem. Prontinho. Deixa eu carregar novamente. Prontinho. Já foi carregada aqui. Feito isso. Aperto o dono para voltar. E a imagem já está aqui. A parte da programação. É muito simples. Tá? Eu vou deletar para copiar aqui. Ó. Quando vir para você, vai vir dessa forma. Não tem nada. Tá vendo? Vai vir vazio. Né? Aí. É ruim. O que você vai fazer? Você vai pegar o código que eu vou deixar disponível para vocês. E vai colar aqui. Até aí, tudo bem. O que vai acontecer? Nesse código, existe uma parte aqui do body. Né? No começo. Deixa eu só dar um espaçamento aqui. Para mostrar bem. Tá vendo aqui embaixo que eu coloquei, ó. Background. Substituir link. Essa chamada aqui, ó. Isso é um código que a gente chama de código CSS. Tá? Esse código CSS é justamente para que ele faça toda a funcionalidade do aplicativo. Então, isso é uma programação de HTML com CSS. Então, caso você... Aqui, você vai precisar subir a sua imagem em algum canto, né? Do Facebook. Seja do Facebook ou seja de uma hospedagem. Você vai ter que subir essa imagem para ter essa URL. Quando você tiver isso, no nosso caso, por exemplo, eu vou vir aqui no Facebook. Eu subi no meu álbum privado. Vou vir aqui em álbum. Aqui, ó. Tá vendo? Nova aba. Eu tenho um álbum privado aqui. Que eu subo as imagens. Deixa eu olhar se aqui tem. Então, vamos... Eu vou exemplificar para vocês, por exemplo. Eu vou clicar aqui. E vou fazer o upload. Dessa segunda aba. Ele vai demorar um pouquinho para carregar. Mas ele vai subir aqui para mim. Pronto. Subiu aqui. Essa é a imagem que eu preciso usar lá. Como já subiu, eu posso escolher se eu quero álbum privado ou não. Como eu já deixei o álbum privado. Ele já vai me dar a opção de privado. Então, acontece. Ninguém dos seus amigos vê essa imagem. Só você. A não ser que você mude as preferências aqui. Tá? Então, você pode subir aqui, ó. Normalmente. Como se fosse uma imagem comum. Né? E utilizar na sua aba. Se você não tem onde hospedar. Por exemplo. Ah, não quero hospedar num... É... Num servidor. Né? Quero utilizar o próprio Facebook. Posso você fazer isso. Aí, depois você vai clicar aqui no cantinho, ó. Sai aqui. Tá vendo aqui? Aparece uma setinha. Ele vai ficar em tela cheia. Né? Vamos só voltar para outra imagem. Aqui. Imagem sem o fundo. Você vai clicar com o botão direito. Copiar o URL da imagem. Ok. Doe esc para sair. E venho aqui, ó. Ó. DBT. Isso. Tá vendo? O background é aqui que eu vou colocar a imagem. Tá? Então. O que você vai fazer? Eu dou um CTRL V aqui dentro. Pronto. Fiz isso. Primeira parte da... Da minha imagem. O que eu vou fazer? Vou dar um salvar aqui, ó. Salvar e publicar. Depois eu venho aqui, ó. Pra ver o que que tá acontecendo. Eu venho em preview. O que que aconteceu? Aham. Já está aqui. Né? A imagem já foi trocada. Você pode ver. É a mesma imagem, né? Mas ela já foi trocada. Ok. Vamos continuar editando. Vamos voltar pra lá. A gente acabou de subir a imagem. Outra coisa é que você tem que... Aqui já tá definido. Você não precisa mudar mais nada. Outra coisa... O que você pode fazer... É, por exemplo... Aqui em background, eu queria mudar a cor. Aqui é um código hexadecimal. Né? Que eu coloquei. Pro fundo. Você pode querer mudar a cor da Kiwi Box. Ou aumentar. Ou diminuir. Então... Por exemplo... Vamos colocar a cor preta. Preta é hashtag... Zero, zero, zero. Tá? O que que vai acontecer? A cor do box vai mudar. Eu vou salvar. Eu vou dar um preview. Olha aqui o que aconteceu. Aham! A cor mudou. Certo? Por exemplo... E se eu quisesse a Kiwi Box menor? Se você quiser o box menor... Basta você colocar... Diminuir o conteúdo que tem nele. Tá? Aí basta você fazer isso. Porque ele tá expansivo do tamanho do box. Ok? No nosso caso, eu quero deixar o box... É, eu vou voltar aqui, né? No que tinha antes. Eu quero deixar de laranja mesmo. Mas a cor é aqui que você muda. Tá vendo? Você vê em box... E aqui você muda a cor. Outra coisa... Que a gente pode mudar... É a distância. Por exemplo... Ah! Tá pegando um pouco em cima do meu logo. Eu posso aumentar aqui, ó. Em margem top... Aqui... Eu posso clicar aqui... E dar... Colocar 280, por exemplo. Dão save... Né? Sempre salvo. E depois dão preview. O que aconteceu? Ele desceu. Tá vendo que o formulário desceu aqui, ó? Agora eu já consigo ver melhor. Tá? Então é assim que você vai arrumando essa parte. Ok. Eu não quero mexer mais nada no código. Pra mim tá... Tá ótimo. Tá bom. É desse jeito que eu quero. Agora a gente vai mexer... Em alguns itens... Que correspondem... Ao que tá escrito nesse... Por exemplo... Tá vendo aqui, ó. Eu vou até... Dar um espaço... Pra gente poder ver o texto melhor. Tá? Vamos abaixando aqui. Então tá aqui. Esse texto... Aprenda como fazer marketing online. Você pode trocar... Pra qualquer coisa. Por exemplo... Aprenda... É... É... Vamos colocar aqui 10 dicas. Para... Sei lá... Emagrecer... 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 Save... Preview... O que aconteceu? Aham... Já mudou o texto aqui. Tá vendo? Ah... Esse texto de baixo, Rodrigo... Esse texto de baixo... É a mesma coisa. Você vai vir na programação da HTML... Vai descer aqui, ó. Esse texto... Ele tá aqui, ó. Tá... Ele tá na div... Na segunda div... Tá no A4... Aí aqui tem um span, né... Ó... E eu vou... Mostrar melhor... Mostrar melhor esse texto aqui. Vamos... Abaixar... Vou dar um espaço aqui... E um espaço aqui... E aqui tá, ó... Tem acesso a 5 aulas... Por exemplo... De... Como... Emagrecer... Agora... Por exemplo... Pode ser isso. Aí aqui... Ah... Deixa o seu... Aqui embaixo a mesma coisa... Pra parte de confirmação, ó. Só um espacinho... Ó... Confirma o seu e-mail... Para receber as 5 vídeo-alvas... Do curso Facebook para a empresa. Tá... É isso. E aqui logo abaixo... Eu vou falar do botão daqui a pouco... Porque é todo esse formulário aqui... E a gente vai entender... Aonde que a gente pega isso. Tá... Vamos colocar aqui... E aí o Eger. Que é o nosso... Nosso quarto passo. Ok... Vamos voltar lá... Parte por parte... Vamos clicar em Save... Preview. Ok... Olha o que que aconteceu aqui... Tem acesso a 5 aulas de como emagrecer. Aqui tem... O Confirme, né... Pra receber as 5 aulas... E aqui tá faltando o que? O nosso formulário. Esse formulário... O formulário vai ser da onde? Vamos fechar essa página. Vai ser esse código aqui, ó. Você não fez o formulário no Aweber? Aqui? Então você vai pegar... O último passo... Selecionar... Seleciona... Copia... Vem aqui, ó... Done pra voltar... E eu venho na parte... Onde está o formulário aqui, ó... Essa parte aqui, ó... E o Aweber... Tudo isso aqui até o embaixo... Tá... Até aqui embaixo, ó... Até onde fecha... Tô selecionando tudo... Tudo isso aqui... Eu vou até escrever aqui, ó... Que engraçado, ó... Aqui vai... O... Formulário... Eu vou salvar... Só pra vocês verem como que é engraçado... Ó... Tá vendo? O que apareceu aqui? Aqui vai o formulário... Né? Então o que você vai fazer? Onde está essa palavra? Que eu digitei? Você vai gerar... Done... Vai vir aqui... Onde está escrito isso? Aqui vai o formulário... E vai dar um... Ctrl V... Ctrl V... Pra colar... Aquele formulário, ó... Tá vendo? O código do formulário... Que a gente acabou de fazer aqui... Você vai colar aqui... Prontinho... Já está integrado... Tá? Aí aqui embaixo tem uma... Uma mensagem... Falando, né... Que o link... Que tal... Preenchido... Mas não vai ser... É... Tem... Privacidade de tudo... Não vai vender... Nem alugar... Nem passar pra ninguém... E a pessoa pode sair... A qualquer momento... E ela precisa confirmar também... Tá? Então... Feito isso... O que eu vou fazer? Vou dar um Save... E vou dar um Preview... Aqui está o nosso formulário... Novamente... Tá vendo? Só que agora... Esse formulário... Faz parte... Dessa aqui... Ok? Agora um outro truco... Que eu vou ensinar pra vocês... Não está nem nessa aula... Nem faria parte do escropo da aula... Mas eu vou ensinar... Eu vou mostrar aqui uma lista minha... Por exemplo... 01... Inscrição Facebook... Aqui tem... Vários formulários... Então as pessoas escrevem... Então as pessoas escrevem... E eu vou mostrar... Mostrar... Que... Por exemplo... As mensagens programadas... Então aqui... Existem três tipos de mensagem aqui no iWeb... Follow-up... Que é autoresponder... São mensagens pré-programadas... Pra... Pra serem enviadas... Após a pessoa se cadastrar... Por exemplo... Após a pessoa se cadastrar... Vai receber uma mensagem em 1... Depois que a pessoa se cadastra... Vai receber uma mensagem... É... Um dia depois... Da primeira... Depois... Da primeira... Eu posso fazer... Vai receber... Três dias depois... Da última mensagem... E assim vai... Então acontece... Você quando se inscreveu... Na minha News... Você recebe... Essa série de mensagens aqui... Todas em vídeos... Então por exemplo... Quando você se inscreve... Você recebe... Obrigado... No dia 2... No segundo dia... Você recebe... Uma outra mensagem... Chamada Ops... No terceiro... E assim vai... Durante uma semana... Você recebe... Sete mensagens minhas seguidas... Depois... A cada dois dias... Aí você recebe... Uma dica minha... Né... Aí o que acontece... Eu começo... Ter um relacionamento... Com você... Você passa a me conhecer... E passa a conhecer o meu trabalho... Assim fica mais fácil... De você... É... Comprar algo meu... Ou recomendar o meu curso... Para um amigo... Por quê? Porque eu tenho um relacionamento... Com você... É... Eu converso com você... Diariamente... Quase... Quase todos os dias... E fica difícil... Você também me esquecer... Né... Por quê? Porque eu estou... Todo o dia... Praticamente... Conversando com você... Então... Essas mensagens... Elas podem ser criadas... Né... E deixar automatizado... Dessa forma... Eu posso mudar a sequência... Se eu quiser... Tá vendo que ela se mexe aqui... Eu posso... Mudar uma sequência... Enfim... Aqui em New... HTML... Eu posso criar uma... É... Uma mensagem pronta... Ou não... Tá... Em Broadcast... É aqueles e-mails marketing... Que você manda esporadicamente... De repente... Você quer mandar uma oferta... Você utiliza... O Broadcast... Tá... Então aqui... Eu já tenho algumas mensagens... Que eu mandei... Né... Para a minha lista... E... É... Blog Broadcast... Você pode criar... Mensagens... Sobre... O seu blog... Né... Se utiliza o News Feed... Do seu blog... Para mandar... Conteúdo... Para os seus fãs... Tá bom... Então gente... Eu não vou falar... É... 100%... Porque senão... Eu gastaria aqui... Mais de... 3 horas... Só falando... Sobre como... Automatizar... O... O e-mail... Para que a pessoa receba... Tá... Eu vou mostrar... Como que funciona... Vou mostrar aqui... Uma mensagem pronta... Primeiro eu vou mostrar... Como você cria... Tá... Bem rapidinho... Não vou me atentar... A fazer... Isso... Só vou mostrar... Como que funciona... Então você vai clicar aqui... Em New HTML... No botão verde... Message... Ele vai criar uma... Hum... Ele vai carregar aqui... Para a gente... Aqui ó... Em título... Você pode dar um título... Por exemplo... Obrigado... Por... Se cadastrar... Nossa lista... Por exemplo... Eu só coloco obrigado... Mas você pode fazer isso... Por exemplo... Obrigado... Depois disso aqui ó... Se você abrir aqui ó... Templates... Você pode escolher um template... Um branco... Ou alguns templates... Que estão prontos aqui... Tá... De repente... Ah... Não tenho ideia... Não sei o que fazer... Você pode pegar um template pronto... E... Personalizando ele... Tá... Para uma oferta... Tem vários... Tem vários aqui ó... Basta você... Datas comemorativas... Por exemplo... Vou selecionar isso aqui... Só para mostrar... Aqui ó... Tem imagem... Tem um fundo... Por exemplo... Se você quer mandar uma mensagem de Natal... Você pode personalizá-lo... Tá vendo? Você não tem como personalizar o fundo... Porque ele é fixo... Não tem como... Mas você tem como personalizar esse texto... Então por exemplo... É... Aqui... Feliz Natal... Por exemplo... Aparece aqui... Eu posso mudar a cor... Tá... Eu venho aqui ó... E coloco uma cor... Branca... Posso colocar bold... Posso aumentar a fonte... Para... Mais... Ó... Grande... Posso mudar a fonte também ó... E aqui está personalizado... Eita... Eu coloquei fundo né... Não é fundo... É cor... Aqui vamos tirar o fundo... E vamos colocar cor né... Aqui... Prontinho... Agora mudou a cor... Aqui eu posso mudar a cor também ó... Da mensagem... Ó... Ó que legal... Tá vendo... E eu vou trocando o texto... Por exemplo... Vou fazer um texto aleatório aqui... Tá gente... Ó... Eu posso tirar... Eu posso colocar nome... Então por exemplo... Eu posso começar assim ó... Olá... Por exemplo... Aí eu quero falar o nome da pessoa... Como que eu venho? Eu venho aqui ó... Nesse botãozinho... Que tem um homenzinho... E seleciono... Que tipo... Ah... Eu quero o nome completo... Só o primeiro nome... O nome do meio... O e-mail... Enfim... Normalmente a gente escolhe o nome completo... Coloco o vírgula... E aí eu começo... Olá... Primeiramente... Eu gostaria... Agradecer... Por entrar... Em nossa... Lista... E aí você vai desenvolvendo... Isso faz com que o nosso projeto... É... Continue vivo... E blá 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 blá... Tá? E aí você vai formatando a sua mensagem... Eu vou... Copiar várias vezes aqui ó... Só pra gente crescer essa mensagem... Se eu quiser colocar um link... Por exemplo... Ele acessar... Por exemplo... Link... De vídeo... Ou de artigo... Eu posso vir aqui ó... Seleciono o texto... Clica aqui no... Nessa corrente... Ele vai... Pedir pra eu colocar um link... E aí por exemplo... Ah... Quero o link dessa aba... Se eu quero mandar ele pra essa aba... E eu colo aqui ó... Então logicamente... Ele valida meu link... Né? Tá vendo? Ele validou meu link aqui... Eu coloco um bold... Pra dar um destaque... Aumento... Pra pessoa ficar percebível... Pra ela ver... Diminui um pouquinho né... Porque aí tá gritante... E pronto... Aqui ó... Ela tem acesso ao link... Ela clicou no link... Ela vai pra lá... Por exemplo... Eu não quero essa parte de... Embaixo... Então eu deleto... Tá? Só quero até... Esse começo... Feito isso... Clico em... Salvar... Tá? Eu posso mandar um teste... Também pro meu e-mail... Pra saber se tá bom... Então eu venho aqui ó... Clico teste... Preview... Ele me mostra... Como que o e-mail... Vai ser exibido pra mim... Né? Como que vai chegar... Na minha caixa... De mensagem... Tá? Então beleza... Ah... Tá tudo certo... É isso mesmo que eu queria... Legal... Basta clicar aqui em Next... E eu vou pra frente... Aqui é a última parte... Você pode... Escolher um dia pra você mandar a mensagem... Então eu quero mandar, por exemplo... Toda segunda... Ou não... Eu quero mandar... Toda quarta... Três horas da manhã... Até as seis... E aí eu aplico aqui ó... Send... Send... Ou eu quero mandar todos os dias... Enfim... Você define... Ah... Não quero nada disso... Deixo off... E programa aqui ó... A partir do e-mail... Do último e-mail send... Então por exemplo... A partir do... Eu enviei o e-mail 18... Depois do 18... Eu quero... Três dias depois desse e-mail... Do último e-mail... Então... Mandou o e-mail 18... O e-mail 19... Vai ser três dias depois... Que é esse que a gente está criando... E assim sucessivamente... Você pode criar vários... 19... 20... 21... E assim vai... E aí a pessoa vai recebendo sempre... Numa data... Se eu quiser... Por exemplo... Uma semana... Eu posso colocar... Sete dias após... Sete dias depois do último e-mail... Eu vou receber esse e-mail aqui... E aí a pessoa recebe... Na caixa de mensagem dela... Aí basta eu clicar em salvar... E aí já aparece aqui... Agora show dele... Tá... Porque senão... Ele vai enviar para a minha lista... Prontinho... Porque senão eu envia para a minha lista... E todo mundo vai achar estranho... Mas é assim... Que você faz... Por exemplo... Você deve ter recebido algum e-mail... E aí... E aí... Mostrar aqui para vocês... Tá vendo... Você deve ter recebido algum e-mail... Provavelmente... Provavelmente... Desta forma... Eu falando... Aqui é o Rodrigo do Facebook... Falando do que que é... Para a pessoa que quiser acompanhar o vídeo... Ela basta... E assim vai... Né... Então... Provavelmente você recebeu algum tipo de e-mail... Desta forma... E eles são programados... Eu não fico mandando para vocês todos os dias... Ele tem uma sequência... Então... É... Sempre aqui... Durante sempre uma semana... Sete e-mails durante uma semana... Um após o outro... Depois de uma semana... Eu começo a mandar a cada dois dias... Para você não se cansar de mim... Né... E assim vai indo... Então é dessa forma que... É trabalhado o e-mail marketing... É assim que você automatiza... Né... E melhora os resultados da sua empresa... E como que eu falei... Esse e-mail... Gente... É... Não manda propaganda... Não que você não vai vender... Por e-mail... Você pode vender... Mas primeiro foca em... E passar conteúdo... Em criar dicas... Criar relacionamento com a sua vista... Fazer ela crescer... Tá... Uma grande estratégia... Justamente isso aqui que a gente fez... Eu estou ensinando essa estratégia aqui... Justamente para que a sua vista... Cresça... Né... Para que você... Possa fazer a diferença... E como que você vai fazer a diferença... Justamente... É... Fazendo tudo isso que eu falei... Agora deixa eu voltar aqui... Gente... A página do curso... Né... Tudo exatamente como era... Se não daqui a pouco... Daqui a pouco o pessoal vai entrar na aba aqui... E vai achar estranho... Deixa eu só dar um preview... Para ver se voltou... Não... Ainda tem que arrumar uma... Uma coisita... É... Vamos lá... Só voltar aqui... Por exemplo... Eu tenho uma aba personalizada aqui... Para captura de e-mail também... No site... Né... Que é a mesma coisa... O pessoal entra aqui... E se cadastra... Então gente... Vocês conseguem fazer isso para tudo... Acho que é a ferramenta mais importante... Não só no Facebook... Mas para que você... A sua empresa cresça na web... É você criar as suas vistas... Né... Você criar... E melhorar... Cada dia a mais... Tá bom... Então era isso gente... Que eu queria falar... Era isso que eu queria mostrar para vocês... Espero que vocês tenham gostado... Espero que vocês tenham muito resultado... E... Lembrando... Crie ofertas... É... Irresistíveis... Essas ofertas... Que você possa dar um conteúdo... Para o seu usuário... Para que ele possa... Ficar feliz... E para que ele possa participar da sua lista... Ele participando da sua lista... Você vai ter... Muitas chances de fazer vendas no futuro... E vender bastante... Não é pouco não... É você vender por e-mail... Porque ele vai confiar no que você fala... Ele vai querer... Ele vai acreditar... Em tudo que você faz... Né... E ele acreditando nas coisas que você faz... Você vai ter mais resultado... A sua empresa vai crescer... E... Enfim... Todos vão ficar felizes... Né... Você e a sua empresa... Então... Espero que você tenha gostado dessa dica... E... Qualquer dúvida... Eu estou à disposição... É só mandar um e-mail... Eu vou deixar essa programação... É... Se for no DVD... Vai estar dentro do DVD... Se for no curso online... Eu vou deixar um link... Vou deixar um link também da... De como que você se cadastra no Aweber... Tá... Lembrando que você precisa ter um... Um... É... Uma conta... Você tem que fazer uma conta... E precisa ter um cartão internacional... Para que você possa utilizar o Aweber... É um excelente... Mas um excelente mesmo... É... Opção... Para que você possa... Automatizar o seu e-mail... E... Criar relacionamento com a... Com a sua base... Com seus fãs... E transformar a sua empresa... Tá bom? Forte abraço, gente... Até mais... Qualquer coisa... Estou à disposição... Tchau, tchau...